Deus providenciou o caminho pelo qual todos podem alcançar a fé. Lemos em Hebreus capítulo 11, versículo 6. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é calado a dor dos que o buscam. Se Deus exige que tenhamos fé, quando isso é impossível para nós, temos o direito de questionar sua justiça. Mas se ele coloca em nossas mãos os meios que produzem a fé, então crer ou não passa a ser responsabilidade nossa. Assim como o Altíssimo disse que, sem fé é impossível agradar-lhe, ele também nos orienta a termos fé. Se não a possuirmos, não é culpa dele. Responsabilizar o Altíssimo por nossa incredulidade não passa de ignorância, pois ele providenciou o caminho pelo qual todos podem alcançar a fé. A fé é diferente da esperança, pois a fé é imediata. A esperança olha para o futuro, pois está sempre no tempo futuro. A fé, por outro lado, é imediata, porque declara Recebo a resposta agora, visto que já a tenho. Não é esperando que se chegue ao resultado final, mas acreditando. Alguém diz, acredito no fato de que receberei a cura algum dia. Isso não é fé, mas esperança, pelo fato de projetar para um tempo indefinido, vindouro. Segundo a fé, a pessoa afirma, recebo minha cura agora. A fé é a substância das coisas esperadas, conforme uma das traduções do conhecido texto de Hebreus, capítulo 11, versículo 1.